Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Final de semana com muitas ocorrências registradas pela Polícia Militar. Tivemos o roubo na sexta-feira sobre o qual fizemos uma matéria. Um roubo que aconteceu no Jardim do Bosque na esquina da Trolese com o Amaranhão. Ocasião na qual foram levados 600 reais e dois celulares. E além disso, outras ocorrências no final de semana de natureza semelhante. Vamos falar de mais uma ameaça e agressão que aconteceu por volta das 7 horas da noite. Isso ainda foi na sexta-feira, no dia 2, ou melhor, no sábado, dia 2. Nessa ocorrência, a Simone Cardoso informou que seu ex-marido pulou o muro de sua residência e ele, em posse de uma faca, dizia que ia matá-la. Começou a agredi-la com socos e chutes também e com um capacete. Desferiu vários golpes contra a vítima que foi levada para o pronto-socorro porque ele estava com vários ferimentos em decorrência da lesão. O boletim de ocorrência foi registrado. Além disso, tivemos outra ocorrência. Essa também foi no dia 2, foi no sábado. Só que essa foi por volta de 5 horas da manhã, ainda no sábado. Uma ocorrência na qual o furto aconteceu pelo quarto centenário, próximo a um posto de combustíveis, ou melhor, foi no posto de combustíveis. O que aconteceu nessa situação foi que um menor de idade acabou entrando no posto de gasolina e aproveitou a distração do frentista do posto para tentar furtar alguns objetos de gênero alimentício. Então, o frentista notou o que o rapaz estava fazendo pelo sistema de vigilância e, então, acionou a polícia militar para que esse menor fosse autuado, devidamente autuado e recolhido à cadeia, ou melhor, recolhido ao plantão policial para que o boletim de ocorrência fosse confeccionado. Além disso, outro ato infracional, desta vez um ato infracional que foi registrado pelo domingo, por volta das 2h10 da tarde, pela Avenida Tiradentes com a Prudente de Moraes. Nesta situação, uma garota havia ido trabalhar no supermercado da cidade com a sua motocicleta e deixou a motocicleta estacionada próximo ao local de trabalho, que é esse local citado. Foi aí que dois garotos, dois menores de idade, se aproximaram e tentaram furtar a motocicleta usando uma chave mixa e eles estavam também com seus celulares, com capacetes, estavam prontos para levar a motocicleta. A polícia estava fazendo o patrulhamento ostensivo pelo local, notou a atitude suspeita e fez a abordagem dos garotos. Depois foi até a próxima moto e verificou que a chave mixa estava na ignição, ou seja, a moto estava pronta para ser levada. Depois disso, a polícia fez o boletim de ocorrência, tudo foi devidamente registrado, só que a mãe de um dos garotos chegou no plantão policial e disse que os policiais estavam perseguindo os garotos. Que situação, né? Aqui cabe a opinião do repórter de que um pai ou mãe que tem um filho nessa situação tem que, antes de mais nada, sentir vergonha antes de falar que os policiais estavam perseguindo os garotos. A polícia estava fazendo o trabalho dela e, inclusive, evitou que mais um furto fosse evitado na cidade. Um furto envolvendo menores e a gente sabe que hoje a situação para menores está um pouco mais fácil, entre aspas, o menor pode furtar e só depois de algum tempo é que ele tem alguma providência tomada em relação a medidas sócio-educativas, enfim, está muito mais fácil para que os menores pratiquem delitos. Bom, lesão corporal também foi registrada nesse domingo por volta das 8 horas da noite, essa aconteceu na Nova Cidade e o Alan, que é a vítima, disse que por volta das 8h15, ele estava a caminho da igreja, como de costume, já pela rua não pavimentada, o Alino Trevisan com o Alexandre de Santos Pires, no fim do aeroporto, quando quatro indivíduos, em um gol escuro, pediram ajuda para que ele empurrasse o carro. No momento em que o Alino e o qualificado, esse rapaz, ele foi ajudar os mesmos e três indivíduos saíram do carro e começaram a agredi-lo com um cabo de vassoura e um punhal. Declara que não conhece os indivíduos, foi isso que ele declarou. E que, assim, para poder escapar dessa agressão, ele saiu correndo. Também registrou o boletim de ocorrência. No setor criminal, foram essas as principais informações. Alexandre Pompeu, para o Boletim Informativo de Jornal Processo.